Verder não é uma opção e o clássico contra o Vasco é mais um pra gente decidir a cada instante chegar mais próximo do líder do campeonato. O Cabuloso, vocês estão ligados, tá na ponta com 46, a gente tá a 9 no último confronto, o último jogo foi duelo direto, 3x2 num jogaço, a gente chegou perto. Então tá lá no calendário, além de Vasco agora a gente tem o Internacional, tem o último dia da janela, será que vai pintar oferta? E temos ainda amistosos da seleção, Bélgica e França, a expectativa de a primeira chance titular de garra. Podemos ter ainda Curitiba e São Paulo. Não sei se vocês viram, mas a gente tem o Corinthians nas quartas de final, saiu o sorteio aí da Libertadores, os dois times brasileiros ao lado do Fortaleza, né? Fortaleza e o Ginásia, que era do nosso grupo. O presidente do Fluminense já tá dando o papo reto novamente, o cara sempre quando aparece é pra meter o fumo no time inteiro. Ele quer mais do que nunca vitória nesse clássico e olha só a cara do garra. Tá confirmando que vai dar a alma pro tricolor vencer o Vasco. O jogaço é em São Januário, o gramado tá limpinho, tá um tapete maneiro, 22ª rodada do Brasileiro, é a nossa chance do primeiro título da carreira. Vamos dar a alma nesse jogo, fortalece o trampo, se tá curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E confiram também o Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile, tem vídeos todos os dias aqui e no Geração Gamer 2. Tá bombando, véi. Vasco vem pro primeiro ataque, olha o Pumita Rodrigues. O Puma manda na área e o Figueiredo tava ali, mas a sobra é do tricolor. E aí o Cano Malandrão girou pra lá, girou pra cá, até cavar essa falta, véi. E que falta? Vamos ver mais de perto quem é que vai pra bola. Tá preparado ali, mandou, golaço! Bola explode no travessão, vai na rede, é gol dele, Martinelli! A cobrança maneira aí do Matheus Martinelli, indefensável pelo goleirão do Vasco. E o Vasco já tenta responder aí com o Orelhano, cruzamento, vai buscar na gaveta o Gabigarra. Ah, ele agarra essa e já sai jogando lá na direita numa qualidade fora do normal. Cara, resultado importantíssimo a gente tá aí no segundo tempo, temos que segurar de qualquer forma. Nada de dar sopa pro azar, hein, véi. Já tem bola recuada aqui no Garra, o time tá todo marcado, mas o nosso ponta não. Aí vamos abrir no Latera, era lá pro ponta. Mas não sei, cara, a seta virou pro Guga. Bola na área, tirou a zaga, voltou com o Galarza, tentou ali, pediu falta, juizão, nem olhou na cara dele. E olha o contra-ataque, mano, bola na direita. Vamos lá, tricolor, vem pra linha de fundo, ah, puxou pro meio, perdeu o lance. Já estavam dois centroavantes chegando. Mas aí o Fluminense insiste, bola com o Guga, tentou passar ali, olhou pra área, mandou pro chão, olha a batida. Já tava passando do goleiro do Vasco, mas não sei o que aconteceu que o cara defendeu ainda. Cara, lançamento maneiro demais, hein, vai sair na cara do goleiro Vascaíno, preparou, bateu. Na mão do Léo Jardim, que chance de ouro, ele saiu cara a cara com o goleiro Vascaíno. Tem mais uma jogada, já chegando na parte final do Clássico, mano. O Vasco não tá tendo muita qualidade pra sair com os pés, eles tão forçando demais, é o lançamento. Cruzamento na área ali, o balãozinho. Tá virando capitão mais uma vez aí, o Garra. E saímos na direita, vamos segurando essa posse de bola. Cara, três pontos mega importantes. Tem mais falta, hein, galera, cavou mais uma ali, pode ser o segundo na cobrança. Vamos lá, velho, tá terminando o jogo, 45 minutos, já pingou ali. Quem bate? Bateu jogada ensaiada, não vai ter acréscimo com certeza. Tem bola ali, abatida, que defesa. Mano, caraca, velho, não acredito que essa bola não foi na rede. É escanteio pro tricolor, já estourou um minuto de acréscimo. E o Garra vem chegando, hein. Se pá, a gente pede e pedimos, e pedimos, dominamos, olhamos, cacetada, a bola sobra! O Araújo, o Matheus Araújo não pega, o Nino comemora, a gente vence o Clássico. Mais uma vitória seguida. Só que o Cruzeiro bateu o Flamengo no Mineirão por 1x0. E a gente não consegue diminuir a diferença. Seguimos aí a 1 ponto do Galo e a 9 do Cruzeiro. Times mineiros atropelando aí no campeonato. O América tá na Série B aqui. Anúncio do Bola de Ouro, olha só que surpresa, hein, mano. Esse maluco foi o Bola de Ouro. Em segundo ficou o Wendel, brasileiro do Zenit. E o Lionel Messi do PSG ainda na terceira posição com 107 votos. Campeão ficou com 441. E olha só o duelo, hein, Maracanã contra o Internacional. Por enquanto não tem proposta aí pro Garra sair do Fluminense. Apenas uma proposta aí de renovação que a gente recusou. Vamos deixar acabar o contrato até o fim do ano e decidir o nosso futuro. Já começamos aí nesse ataque com o John Arias. É o Tricolor iniciando, já metendo pressão, bola na área, vai sobrando. Ah, meteu um voleio longe do gol. Tamo martelando mesmo, hein, cara. Antes dos 10 minutos, mais uma jogada pro John Kennedy no mano a mano com o gol. Ah, perdeu. Que isso, mano. Chutou na chuteira do goleirão do Inter. Méritos pro goleiro. Mas dava pra ter cavado essa bola. Caraca, só dá Fluminense, meu irmão. Olha a bola sobrando ali. Tem lance, vai cruzar. Vai fazer o quê, véi? Câmera tá direto ali no meio. Ah, cabeçada longe. Outro escanteio. Mais uma bola sobrando. O Arias bate em cima da zaga. Segundo tempo é o primeiro ataque do Inter. Olha aí o Maurício, um dos nomes envolvidos no esquema de apostas. A batida veio, o Garra pega. Manda pra escanteio. É o Inter que começa a jogar, né. A gente tá dispensando as chances. Os caras se animaram pra buscar a deles. O Johnny tá preparado ali, ó. Deve vir bola direto no primeiro pau. Ele manda na marca do pênalti ali. Defesa tirou na marca do pênalti não, né. Bem fechadinho. Vai sobrando mais uma pro Lara. O Lara cruza. E o Tricolor tira. Ah, mano, ó. De tanto martelar, a gente merecia mesmo. Time que não faz leva. Olha aí o cruzamento. O cara saiu sozinho, mano. Mas sozinho, frente a frente com o Garra. É hora de partir aí pro ataque. Olha o Garra. Chamou no passe. Vem bola. Vai, mano. Abre essa jogada. Isso, isso. Tô contigo. Só rola pra trás. Meteu essa pro Garra. Não, 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 não. Ave Maria, véi. Ave Maria, na boa, cara. A bola veio na canhota, no pé bom, mano. O Garra tá tendo algumas chances de finalização, mas aí a gente tá pegando mal demais. Na verdade, não pegamos mal demais, não, ó. Teve escanteio. A bola foi desviada. E agora teve uma bola que quase entrou. Temos lateral bate rápido, cara. Aí ele não vai bater. Aí a gente volta automático lá pro gol, cara. O Garra deu um chute maneiro. É que teve desvio. Achei que ele tinha pegado mal nela. Aí o Fluminense ainda insiste e tenta mais. Perdeu a bola do gol. A bola da vitória. Fim de papo. 1x0 pro Inter. Aliás, a bola do empate, né? Mano, finalizamos 10 vezes. E tomamos o gol. Ainda bem que o Cruzeiro empatou. Não venceu. Seguimos 10 pontos deles. Mas agora o Santos nos passa. Último dia da janela, véi. Então só temos a lista aqui. A oferta do Fluminense pra renovação. Vamos deixar realmente quieto. A gente espera acabar o contrato e decide o nosso futuro. Amistosos da Celesta. Banco de Reservas contra a Bélgica. Tá doído, hein? Brasil vence por 1x0. Contra a França. Também Banco de Reservas. Não é dessa vez a nossa estreia. O Brasil empata em 1x1. Olha os caras entrando aí no túnel de acesso no Conto Pereira. É jogo difícil, mas é jogo que a gente tem a obrigação de vencer. Se quiser sonhar ainda com o título. Vitor Luiz, ó. Já vem mais um cruzamento ali. A gente só fecha a trave. E mais uma falta errei no campeonato. Mais uma perigosa essa em cima do Ganso. É, mano. É um meio escanteio. Um mini escanteio. Chame como quiser. Tem bola levantada ali. Na trave. Entrou. Entrou. Foi pra rede. E foi como gol contra, hein? Gol contra do goleiro do Coritiba. Então temos finalmente um gol contra de goleiro na série. Bola batida ali atestada, véi. Bateu na trave e nas costas do goleiro. Realmente, cara, sem méritos nenhum de culpa o goleirão do Coxa. Cabeçada forte do Cano. Olha só. A assistência do Garra originou esse ataque ali, hein? Olha a bola do Ganso rolando mais atrás. Agora já tem bola invertida. Recebeu o Germán Cano. Ai, faltou isso aqui, mano. Tem mais jogada. Neblina abaixa aqui no Coco Pereira no Alto da Glória. Bola tocada de pé em pé. E o Cano hoje tá torto, hein? Esse pezão tá torto. Tem bola na ponta, na linha de fundo. William Potker vai segurando, vai olhando opções. Achou o Lisieiro. Recebeu de volta. Cruzamento. Passou do Ganso, mas não do Nino. E o Andrei vem de novo, hein? Pressão aí do time da casa. Torcida vai empurrando os caras e eles vêm com tudo. Bola no Trindade. Olhou pra área. Vai mandar cruzamento, hein? Olha onde tá o Ganso marcando. Ele toca pro Andrei. Vem bicuda. Ainda bem que a gente não soltou antes, véi. Bola desviou no André e quase deu ruim. Tem último ataque e já estourou o tempo de acréscimo. Aí o Garra adora. Ele é danadinho. Ele adora. Ele gosta. Ah, mano. Tu errou esse passe, véi. Não acredito. A gente tenta o lançamento ali forçado. Mas, véi, fim de papo, moleque. Vitória chorada no gol contra do goleiro do Coritiba. Corinthians barrou o cabuloso fora de casa, hein? Meteram 4x2. Então, a gente diminui pra 7 pontos. A menor diferença desde o início do campeonato, assim, onde a gente começou realmente, né? A disputar o título. E vamos que vamos. O Atlético segue em segunda, mas a gente passa o peixe de novo. É, Maracanã, mais lotado do que nunca. Jogo dificílimo contra o outro tricolor, esse paulista. E vamos, hein? Primeiro ataque é nosso. Tem bola, tem bola rolando pro meio. Dominou. Vai tocar. É com o ganso do ganso. Pra quem, mano? Pra ele balançar a rede. John Kennedy. O tricolor sai na frente. O tricolor carioca, véi. Olha o Arboleda. Não chegou nem perto pra marcar. São Paulo aí com o Luciano. Marcos Paulo vai bicar no gol. Desviou na marcação. Ele ainda tá brigando o Fluminense. Tira de qualquer jeito com o André. Lançamento pro Marcos Paulo. Vamos lá. Só fecha a garra. Ai, mano. Olha o que eu fiz. Quase deu ruim. Vamos, time. Capricha nessa. O ganso tá na área. Tem o Arias pro cruzamento. John Kennedy. Aparou ela pro ganso. Spod na marcação, véi. E sobrou. Eu acho que o John Kennedy foi o último a chutar ali. Zero minutos de acréscimo. Fluminense segura ela ali na frente. Tem tapa pro meio. Capricha. Bate lá dentro. John Kennedy de novo, moleque. O segundo do Clusão da Massa. Jogada que começou ali na direita do nosso ataque. E terminou centralizada no passe do ganso pro John Kennedy. E olha o Luciano tocando. Marcos Paulo experimenta. Ganhou escanteio ali no desvio desse chute. E é o Rodriguinho que vai mandar ela na brincadeira, hein? Vamos lá agarrar. Mete e socão nela. Tirou tranquilo. Mas ainda tem o São Paulo com a sobra. Wellington. Acha espaço. O Rodriguinho tá sozinho. Cava ela na área. Bola batida. A defesa de Gabigarra. Gabi, 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 Gabi. Busca com a mão esquerda lá no cantinho. Num chute que pegou o nosso paredão no contra pé, pai. Que defesa foi essa? Aí o Gabriel Neves. Tem espaço. Mandou bola. Desviou na zaga. Outra bola que vem aí pra área. Rodriguinho. Bola passou por todo mundo. Não pelo Nino. Wellington. Aí o Gabriel Neves. O jogo vai terminando. O São Paulo arrisca o paredão. Encaixa. Alcançamos a segunda posição a quatro pontos do Cruzeiro. Que perdeu mais uma. Olha o São Paulo. O São Paulo não. Olha só o Flosão chegando. A overview é o Flosão chegando.